Sacou, meu irmão? E aí, meu irmão? Qual é a passagem? Tu tá achando que é o quê, meu irmão? Tu tá com medo, meu irmão? Tu acha que não viu, rapaz? Tu acha que não viu, meu irmão? Tu tá cheio de marra, meu irmão! Olha a tua cara! Passou! Cara, tu tá vacilando, hein, meu irmão? Ah, eu vi, cara! Venezuela se respeita na mulher, hein! Tu tá com medo que eu sei, meu irmão? Olha a tua cara, meu irmão! Eu vou acabar com você, ok? Aqui não é caracas, não! Aqui é Rio de Janeiro, meu irmão! Tem que respeitar! Eu vou acabar com você! Eu sou o 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 o. Eu vou acabar com nós e vamos lávabar! Campela, dine tu cuerpo o bajo el rato de sol, que no esquema, se siga en la ropa e la música corriendo, con tu venas. Tava muito perto de limpo e activa o cuervo de sirena, de gallina, morrena e cabela Oh oi, oh oi, até o amanecié Oh oi, oh oi, rumbo para o amanecié Oh oi, oh oi, até o amanecié Oh oi, oh oi, rumbo para o amanecié O antem aspira e sol, a luna e mar, lhe encanta bailar Disfrutar com seus amigas e encabezar O corpo completo se sente calor E muito lento, sua pele se moja com o sudor E ela se morre, ela se morre Me gusta bailar com o fogo de garoto Ela se morre, ela se morre Arriba, barato, pelo bruto, cabecito Ela se morre, ela se morre Me gusta bailar com o fogo de garoto Ela se morre, ela se morre Arriba, barato, cabecito Cântela de tu corpo, bajo rataste O sol que te quema Seguirá la rumba, la música Corriendo todos tus venas Me vejo sueldo en el disco activo Un cuerpo de sirena La gira morena se está buena Hasta el amanecer Rumba hasta el amanecer Hasta el amanecer Rumba hasta el amanecer Suena el mambo! Los Cadillacs Mi pequeñillo Lo que nos juntamos y te ponemos a bailar En el mapa y eso papá Rey de los dedos ¡Bravo! ¡Está buena! Súbela Ella se mueve, ella se mueve Te gusta bailar, vamos con pegaditos Ella se mueve, ella se mueve Májima la número de un cabecito Ella se mueve, ella se mueve Te gusta bailar, vamos con pegaditos Ella se mueve, ella se mueve Pa' arriba y pa' abajo Con el cabecito en gira Ella pide a Candela, es un bombón Ella sabe que ninguno como yo Como yo Ninguno como yo Oscar y La Candela Si en tu cuerpo va Con radiante el sol que te quema Sigue la rumba y la música Corriendo por tus venas Campeña foi no arrasou, foi o fomo de sirena Catira, mole na se esta agora É, ói, ói Até ao amanecer É, ói, ói Ê, ói, ói E Ê, ói Rumba até o amanhecer E já se mora, e já se mora Até o amanhecer E já se mora, e já se mora Rumba até o amanhecer